Olá, bem-vindos ao canal, hoje vamos proceder aqui a um giveaway do livro de Diana Cadaval, de Cici, este livro foi excedido pela Paneta para fazer o giveaway aqui e para a participação também da Paneta aqui no Projeto Literatura e será um livro que eu também vou iniciar hoje e um livro que eu tenho muitas expectativas com ele, é um romance histórico, vocês sabem que eu adoro romances históricos e acho que é um livro que me vai deliciar. O que é que vocês têm que fazer para se aproveitarem a ganhar este romance histórico? Têm que escrever aqui um comentário no canal a dizer que querem participar, o giveaway está aberto tanto ao Instagram como ao YouTube, exatamente como aconteceu com o outro giveaway, será feito no dia, vocês têm até dia 30 para participar, no dia 1 de julho será feito uma escolha de um finalista por parte do YouTube e de um finalista por parte do Instagram, exatamente como aconteceu com o outro giveaway e desses dois finalistas só um é que será o vencedor deste livro para o qual a Paneta irá enviar o exemplar. Espero que participem, que se aproveitem a ganhar este livro, podem participar tanto aqui no YouTube como no Instagram, deviam fazê-lo nas duas plataformas, que é uma mais-valia para se aproveitarem a ganhar, isto foi visível no último giveaway, espero que participem, que queiram também ganhar este exemplar e que sejam o vencedor deste giveaway. Nós nos encontramos no próximo vídeo, até lá, até umas 8 horas, tchau!